Uma visita institucional trouxe conselheiros do Tribunal de Contas do Estado ao Parlamento catarinense, onde foram recebidos pelo deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa. Estiveram no encontro os conselheiros César Filomeno, Wilson Vandal, Adir Célio Ferreira, José Ney Ascari, além do presidente do TCE, Erneus de Nadal. A nossa missão, o nosso compromisso com a sociedade, o compromisso do controle externo do Tribunal de Contas também vai na direção e na expectativa de todo o nosso cidadão para que possamos acompanhar a execução principalmente de políticas públicas, quer na educação, quer na saúde, segurança pública, para que esses trabalhos possam, e esses serviços, possam ser entregues ao nosso cidadão com a maior qualidade possível, com eficiência, com rapidez, para que ele possa viver melhor aqui no nosso Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, abordou a aproximação das relações entre os dois órgãos. Esse momento é um momento de boas trocas de informações e, acima de tudo, também de uma projeção futura de um trabalho muito harmônico e muito sintonizado. Então, a visita para nós, parlamentares, é algo que nos orgulha, que nos deixa muito felizes, até porque a gente acaba se socorrendo das ações do Tribunal de Contas do Estado e muitas atividades que são atividades importantíssimas aqui da Casa, aqui do Parlamento.